Oi gente, eu sou a Marcela Rao e esse é o Agiro Veja com os destaques do dia. Pesquisa Quest divulgada nesta quarta-feira mostra um aumento da avaliação negativa do governo Lula. De acordo com o levantamento, o número passou de 29% em dezembro para 34% em fevereiro. A positiva oscilou de 36% para 35%. O eleitorado evangélico foi o que mais demonstrou insatisfação com o governo Lula e chegou a 62% de desaprovação. Um dos motivos que pode explicar esse resultado foi a fala que o presidente fez comparando a ação de Israel em Gaza ao Holocausto. Pesquisa recente da Quest mostrou que 60% dos brasileiros consideram que Lula exagerou nessa comparação. E no Supremo Tribunal Federal, o ministro Nunes Marques negou um pedido para libertar todos os presos pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro. O ministro rejeitou a ação justificando que não poderia contrariar outra determinação da mesma corte. O magistrado não chegou a analisar o mérito da questão, ou seja, se as prisões são justas ou não. O pedido foi apresentado pelo Instituto Nacional Brasileiro de Desenvolvimento Humano Sustentável. Até agora, 116 investigados já foram condenados pela Suprema Corte. E no destaque internacional, a ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU e pré-candidata à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, a Nikki Haley, anunciou que vai deixar a corrida eleitoral. Agora, Trump se torna o único pré-candidato republicano para concorrer à presidência pelo partido. Em um curto discurso na Carolina do Sul, seu berço político, ela defendeu a renovação política e disse que não vai apoiar Trump. Eu fico por aqui. Outras notícias é só acessar o site de Veja. E se você ainda não se inscreveu, aproveita então para se inscrever no nosso canal no YouTube e também no WhatsApp para ficar sempre bem informado. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau.